Zé Teodoro, os dois únicos treinadores à frente de equipes pernambucanas desde o início da temporada. São dois trabalhos que deram sequência. Já algumas vezes nos enfrentamos no pernambucano. Quatro vezes para ser exato, com uma vitória do Porto e três do Santa Cruz, incluindo aí nesse bolo a eliminação do Gavião do Agreste nas semifinais do estadual. Na Série D a disputa era inédita e o cenário também. Estádio Mendonçã, campo encharcado por causa da chuva e seu Israel pra lá e pra cá carregando areia. Trabalho voluntário para garantir o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro em Belo Jardim. Eu faço isso por amor, né? Tenho fé em Deus que vai ter condições de jogo, que um espetáculo desse aqui não pode deixar de existir dentro da nossa cidade. Foi no limite. Muitas forças, difícil carregar a bola. Um jogo difícil, gramado, a superação, vai ser na alma, no coração, não tem técnica. Se não dava pra trabalhar a jogada, o jeito era chutar de longe. Evandro arriscou, Thiago foi igual. Por baixo estava complicado. Então, tome bola pra cima. Cobrança de escanteio de Dutra, na cabeça de Thiago Matias. 1x0 Santa Cruz. Quase saiu o segundo do mesmo jeito. Cruzamento de Dutra, cabeçada de Thiago Matias. Dessa vez foi pra fora. Bola parada também era uma boa. Essa de Wesley passou perto e foi com ela rolando o que o Porto acertou. No comecinho do segundo tempo, cruzamento de Altemar. Gol de Evandro, 1x1. Essa animou o torcedor do Porto. Se bem que havia alguns que nem precisavam. Lembrou desse? Eu faço isso por amor, né? E tem gente que muda de amor, né não? Quiros, por exemplo. O grandalhão, cria do Porto, aproveitou a bola levantada por Wesley para deixar o Santa na frente. Cabeceou, comemorou o gol contra o ex-clube e ficou todo sem graça depois. Não, não, não. Nada contra. Eu tenho um carinho muito especial pelo Porto. Acho que no momento da extravagança deu um pouco mais a comemorar. E o Santa comemorou até os 46 minutos do segundo tempo. Foi quando Everton Senna derrubou o Jefferson Rinan pertinho da área. Altemar mandou a lapada no ângulo. É o meu estilo, né? Bater mais falta em colocada, a pancada, a discussão de Miguel. Ele falou ali que ia ajeitar pra enganar o goleiro e graças a Deus ele não esperava o meu chute e eu fui coroado com um grande chute. Chutaço que mandou por água abaixo a vitória do Santa Cruz. E eu defini embora a parada, né? E a situação do campo é complicada, né? É uma superação. Foi um jogo de muita superação. Importante que a gente levou um ponto. O jogo só acaba quando o árbitro realmente apita e termina. Então o Porto sofreu até o final, foi determinado e mereceu esse empate.